Música Eu quero filmar o ronco Só 7 mil rodado? É 14? É 13, 14? 13, 13 Tá com o catalisador ou tá sem? Não, tá com o catalisador Pra onde que é esse ronco aí, mano? Tá com o catalisador? É que ele tem problema mesmo Ah, é? Música Música Tô mal no zóio, velho Ferra muito Isso Música